O tour virtual do Palácio da Liberdade é um passeio dentro do Palácio da Liberdade, só que através da internet. Essa ação surgiu principalmente em função do período da pandemia, que foi uma forma de manter o acesso a esse belíssimo conteúdo, que é o patrimônio do Palácio da Liberdade, para que as pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo até pudessem conhecer um pouco do nosso Palácio da Liberdade. Através dessa série audiovisual, o público chega um pouco mais perto dos elementos decorativos, das obras que estão no Palácio da Liberdade, sem tocar. Mas é uma oportunidade, sim, de conhecer pequenas histórias, histórias por trás da própria construção do Palácio, das obras que nós temos dentro do patrimônio também. Então, é um olhar diferenciado de uma visita presencial para uma visita virtual. O Palácio da Liberdade é o grande símbolo da nossa mineridade. Ele é o símbolo do Estado de Minas Gerais. Foi construído junto com a cidade de Belo Horizonte para ser a residência oficial do governador, chamado presidente, na época, no final do século XIX, e também local de trabalho. E, nesses últimos anos, o nosso governador, Romeu Zema, designou que o Palácio da Liberdade seria a grande casa da cultura e da nossa mineridade. Agora, eu vou mostrar para vocês como acessar o tour virtual de 25 minutos, que tem o mesmo percurso da visita presencial. É só vocês digitarem palaciodaliberdade.com.br, clicar no acesso virtual, e pronto! Você já tem acesso a todas as preciosidades do Palácio da Liberdade. O site também oferece informações sobre as atividades regulares do Palácio, como visitação escolar, visitação para o público espontâneo, atividades de férias que ocorrerão agora em julho, no período de férias, as exposições permanentes e as exposições temporárias também podem ser acessadas através do site. Ele marca exatamente a transição entre o período colonial e republicano. E todas as características arquitetônicas da cidade de Belo Horizonte, do Palácio, elas vão remeter a esse período. Então, essa tecnologia virtual é muito importante para expandir o Palácio além dos seus próprios muros. Música 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 Música